Boa noite, estamos ao vivo em nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Teresinha Tarsitano, assessora de imprensa do IARTS. A diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente, Sulameta Santos Cabral, saúda hoje a todos os participantes desta live. E hoje em especial ao advogado Felipe Malman. Ele falará sobre o tema o ambiente digital e a lei geral de proteção de dados, LGPD. O IARTS está com uma plataforma 100% online. Confira o nosso site, blog, redes sociais, que está com uma variada programação online. O artigo da próxima semana, dia 20 de julho, vai ser do ex-presidente da OABRS, o doutor Marcelo Bertolucci. Ele vai abordar o tema a conciliação e o devido processo legal em tempos desafiadores. Este artigo estará postado tanto no site quanto no blog do IARTS. Também no dia 20 de julho vai haver uma nova videopalestra do Grupo de Estudos de Direitos de Família e Associações do IARTS, com a doutora Simone Tassinari. Ela vai falar sobre o tema Família e Empresa em Debate. Todas as lives e as videopalestras estão postadas no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar pelo nome Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARTS. Inscrevam-se no canal do IARTS. Clique no sininho para ativar as notificações. Aqui já convidando o doutor Filipe. Vamos aqui com o doutor Filipe. Não estou localizando ele aqui, doutor Filipe Malmach. Achei. Pronto. Lembro que o IARTS está com uma plataforma 100% online. E hoje, o querido doutor Filipe Malmach vai falar sobre um assunto muito instigante, LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Bem-vindo à sua estreia hoje aqui, doutor Filipe. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Terezinha. Tudo bem? Daqui, excelente. Quero te agradecer de pronto já o convite. E, como te disse antes, estou sempre à tua disposição, à disposição do IARTS. Quero agradecer à nossa presidente, doutora Sulamita, e toda a sua diretoria, pelo brilhante trabalho que tem desempenhado, principalmente durante esses tempos difíceis que nós temos vivido, que é a pandemia. Então, vocês estão conseguindo entregar um conteúdo de altíssima relevância para os colegas. Então, parabenizo aí o trabalho que vocês têm feito. Muito obrigada, muito obrigada. A live de hoje realmente será sensacional. Mas antes, eu vou ler o seu mini currículo. Doutor Filipe Malma é advogado, conselheiro estadual da UABRS, presidente da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação da UABRS, coordenador do Núcleo Corporativo do Pereira e Malma Advogados, sócio do Comitê LGPD. Atua na área de Direito Empresarial e Direito Digital, prestando consultoria jurídica à e-commerce e estará. Coordenador e professor de cursos sobre direito digital, LGPD, inteligência artificial e processo eletrônico na Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente salientar a importância desse tema de hoje, que é o ambiente digital e a lei geral de proteção de dados. Por que da escolha desse tema, doutor? Porque eu sei que é um especialista. Eu penso que esse tema, ele é presente e atual há muito tempo. Agora, nós temos olhado para ele com mais carinho, mas eu trabalho no ramo de segurança da informação, casada com direito há muitos anos. Em agosto do ano passado, a lei geral de proteção de dados pessoais entrou em vigor. Agora, em agosto próximo, entram aí o início das possíveis penalidades para quem descumpre essa legislação. As canções, exatamente. Vamos falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Perfeito. Então, assim, o tema, ele é de extrema relevância e é um tema que ele se torna atemporal. Porque quando nós falamos do ambiente digital, ele permeia a todos nós. Quem trabalha e quem não trabalha com isso. Então, nós, enquanto usuários, e eu gosto muito de me colocar como usuário, antes de um profissional que trabalha com tecnologia, eu gosto de me colocar como usuário, eu sou usuário de internet, eu sou usuário dos aplicativos, dos gadgets. Então, e todos nós somos, em maior ou menor nível. Então, eu penso que isso é que categoriza aí o tema como de extrema relevância para todos. Para os estudiosos e também para os que são afetos pela tecnologia. Como falamos hoje um pouco mais cedo, é um caminho sem volta, não é, doutor Felipe? É um caminho sem volta. Sem mais como regredir, né? É um novo normal que vai se manter. Isso é irreversível, né? Eu digo que, assim, é um caminho sem volta. A gente tem que tentar maximizar os benefícios que esse novo caminho nos traz e minimizar os impactos, eventuais impactos negativos. Eu acho que, e aí o amadurecimento da nossa sociedade como um todo vai nos guiando pelos caminhos corretos. É importante que a gente estude. Então, é importante esse evento que vocês do IARGS estão promovendo hoje aqui, para a gente bater um papo, para a gente esclarecer as dúvidas aí da comunidade jurídica e da comunidade em geral, para que a gente consiga construir um debate cada vez mais qualificado. Então, ouvindo pessoas diferentes, com visões diferentes, acho que isso qualifica demais o debate. Por isso que vamos fazer hoje aqui um bate-papo. Acho que seria importante saber os principais aspectos no ambiente digital. O que a gente poderia saber sobre isso? Então, o ambiente digital, ele é muito amplo. Eu defendo há muitos anos, né? E outros, e tantos outros se filiam a essa tese, né? O ambiente digital, ele não tem muita diferenciação do ambiente físico, né? Eu não diria real, porque o digital também é real. Mas, ultimamente, nós temos debatido muito sobre dados, sobre privacidade, justamente pela alta carga de exponencialidade que tem o ambiente digital. Isso é que me chama muito a atenção, porque quando nós criamos algo novo no ambiente digital, normalmente a próxima iniciativa, ela vai se aproveitar daquilo que recentemente foi criado, vai solucionar mais uma dor e vai criar uma nova proposição. E isso é que dá o tom de exponencialidade do digital. E a exponencialidade, se a gente não tomar cuidado, nós trabalhamos massivamente com dados no ambiente digital. E aí eu tenho o aspecto da privacidade, que é um aspecto muito importante, que nós temos que conversar hoje. E nós temos o aspecto da segurança em si, desses dados. Então, as organizações precisam se preocupar com segurança da informação. E aí a gente já cai nesse tema, que é um ambiente, o ambiente digital é um ambiente muito visado. Pelos, talvez, pelos agentes aí que querem cometer crimes, por exemplo, por esse meio. E aí a organização, os organismos como um todo, não só as empresas privadas, mas as empresas públicas, estão muito expostas no ambiente digital. E a gente tem visto isso com muita frequência, principalmente no poder público. E isso sempre aconteceu. Invasões acontecendo em prefeituras, em hospitais, em órgãos do poder público. E isso vai aumentar. O próprio TJ, né? O próprio TJ. Exatamente. O próprio TJ. Como tu bem referiu, Terezinha, eu presido da Comissão de Tecnologia da Inovação, da UAB. E aqui a gente estive muito envolvido, tentando auxiliar, na medida do possível, o incidente que ocorreu no Tribunal de Justiça, e também auxiliar os advogados. Por que a Lei Geral de Proteção de Dados é tão interessante para a gente nesse macro cenário? Ela começa a nos impor que a gente aumente a qualidade dos serviços de segurança, dos processos e procedimentos que garantem a guarda dos dados. E aí ele torna, ela vem trazendo conceitos, eu não diria conceitos novos, porque nós já tratamos em legislação de privacidade desde 1980. Então, não são conceitos novos. Mas penso que agora a sociedade, de modo geral, a comunidade mundial, tem prestado um pouco mais atenção e visto o tema com mais carinho. O que eu acho bastante interessante. E aí nós poderíamos trazer exemplos menores, né? Os negócios no dia a dia e a navegação da internet, que muitas vezes o pessoal pergunta, pô, estou navegando e daqui a pouco eu estou sendo rastreado, estou sendo traqueado por um cookie na parte mais tecnológica, que eu gosto de me referir. Então, tem uma frase que eu não gosto muito de reproduzir. Ela é de grande sabedoria, mas é um clichê essa frase, ela já é de 2006, né? Que é, os dados são o novo petróleo. Mas a grande sacada é saber como é que o novo petróleo é utilizado. Isso é que é o bacana. Então, se a gente for parar para pensar, mas micro, médias relações, hoje, pelo meio digital. Por que é que os dados são riqueza? Porque eu converto em vendas. Porque eu transformo em capital. Exatamente. Mas a gente vai falar sobre essa segurança de dados daqui a pouquinho. Quero salientar aqui a presença da doutora Solamita Santos Cabral, da doutora Regina Guimarães, que é secretária-geral do AB, do doutor Eduardo Fontoura, entre tantos outros que estão aqui presentes. Doutor Fabrício Faia, doutora Clara Marisa, muitas pessoas aqui entrando e lhe saudando aqui com uma boa noite. Doutor, como é que fica a questão da segurança de dados e a privacidade? Atualmente, se a gente conversa, pegam a nossa conversa e daqui a pouco a gente vê propagandas de alguma coisa que a gente falou. Não é assim que está acontecendo. Cuidado que a gente tem que ter em falar perto do celular. É uma loucura. Eu, certa vez, eu estava procurando sobre cápsulas de cafeteira. E aí, na verdade, nem estava procurando. É como tu falou. Eu conversei sobre cápsulas de uma determinada cafeteira muito específica. E aí comecei a navegar. E aí começou a aparecer a tal da cafeteira no Facebook, no Instagram, no Mercado Livre, em todo lugar que eu ia. Aconteceu comigo também. A cafeteira me seguia. Até depois que eu comprei, a cafeteira seguiu. Continuou de seguir. Exatamente. Então, assim, são dois lados de uma moeda. Há um conforto. Eu prefiro que me ofereçam bens de consumo que eu tenho interesse do que não. E aí é uma experiência que vale para qualquer um que estiver nos assistindo. Baixem o navegador CyberDuck. Navegador CyberDuck. 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 Ele bloqueia todos os cookies. Então, tu vai entrar na internet como se o teu computador tivesse saído da fábrica hoje. Só que sempre. E isso, eu gosto da privacidade. Me dou bem com o meio digital. Me deixa um pouco desconfortável. Parece que a navegação, ela fica dura. Ela fica impessoal. Se é que eu posso usar o termo pessoal nesse caso, porque não seria. Mas a gente tem que tomar cuidado, especificamente, quanto ao exemplo que tu trouxe, com a maneira com que a gente trata a massa desses dados. Então, eu tenho que ter ética para tratar esses dados. Eu preciso obedecer legislação. Eu preciso explicar para o usuário o que é que eu estou fazendo com os dados dele. É interessante, e aí faço um meio termo aqui. Eu acredito que é interessante um traqueamento, até certo ponto, das minhas preferências. Mas é importante que o usuário seja o dono dessa escolha. Até bem pouco tempo atrás, quando as empresas montavam lá um banco de dados, com várias informações correlatas aos seus usuários, as organizações diziam, olha, é o meu banco de dados. São os meus dados. E as legislações protetivas de dados, elas disseram o contrário. Não. O banco de dados é da organização. O dado é do titular de dados pessoais. Ou seja, meu, é teu, é de todos nós. E se eu disser assim, olha, não vai seguir os meus dados aí nessa organização, nesse banco de dados, eu tenho que ter o direito de fazer com que eles sejam excluídos. Exatamente. Deu mais força aí para o titular de dados nesse ponto. Deixa eu destacar aqui uma fala da doutora Solamita Santos Cabral. Ela está dando boa noite ao doutor Felipe, à jornalista Terezinha e a todos que nos assistem. O doutor Sidon colocou, salve, presidente. Obrigado, doutora Solamita, pelo prestígio. É uma honra ter ter aqui na live que eu estou fazendo pela primeira vez no Instituto. Para mim, é uma grande honra. Gosto muito de ouvir. Sempre que a doutora Solamita se pronuncia, no conselho especialmente. Um abraço ao Spencer aí. Spencer Sidon, que é um grande conhecedor também do tema. Trabalha bastante no direito digital de São Paulo. Então, um prazer estar conversando com todos. E um abraço para todos os meus colegas de conselho que eu vi entrando. Doutor Fabrício, enfim, que a Terezinha já nominou. A minha equipe de escritório que eu vi por aí também. Então, um abraço a todos. Mas, assim, seguindo no tema e para que a gente consiga entender melhor qual que é a importância dos dados. Eu já vi em inúmeras palestras minhas o pessoal dizer, ah, mas eu não tenho um dado. Eu não sou tão interessante para alguém se... para me preocupar com os meus dados. Ninguém vai querer fragilizar os meus dados. Eu não sou pessoa de interesse. E todos somos. E quanto maior... Não é bem assim, claro. Exatamente. E quanto maior o número de dados, né? Desses indivíduos que acabam se tornando um coletivo de dados. Aí começa a ficar mais interessante. No marketing, o que é que a gente faz? Fala o que é que a gente faz, porque eu trabalho em alguns projetos desses, em que eu tenho análise preditiva. Então, através de um lago de dados, de uma montanha de dados, eu consigo fazer suposições inteligentes sobre esses dados. Então, digamos que eu lá, usando o meu exemplo da cafeteira, eles não sabem que foi o Felipe que procurou por uma cafeteira, mas sabem que o computador do Felipe, Mac AdWords no meu tal... Ou o celular. O celular ou o computador. Qualquer dispositivo que se conecta à internet tem um endereço único. Um Mac AdWords. Aquele Mac AdWords, ele se conectou e buscou, de alguma maneira, por aquela cafeteira. E eu consigo fazer algumas referências para chegar, se aquele Mac AdWords, ele é pilotado, digamos assim, por um homem ou por uma mulher, qual que seria a sua faixa etária, qual que seria a sua faixa de renda, e a partir daí eu vou começar a inserir um mix de produtos para começar a oferecer. É legal de dar uma olhada mesmo, para quem não é tão próximo, no tal do funil de vendas. Isso todos nós somos afetados todos os dias. Então, lá em cima, no topo do funil, eu tenho o lead, o visitante, e aí depois eu vou descendo no funil até a pessoa que está um pouco mais interessada na compra, até o fundo do funil, que é a pessoa que está preparada para comprar. Aquela pessoa que está no fundo do funil é o que mais interessa para as organizações, falando da parte comercial. Então, através dos dados, eu consigo identificar onde é que a Terezinha está no funil, se ela está no meio, no topo ou no fundo, o Felipe, e eu consigo fazer com que eles vão descendo no funil até que eu gire, que eu converta aquele dado em venda. E aí eu transformei em capital. Então, por que é interessante? Porque dá lucro. Eu consigo segmentar, fazer o avanço no funil para chegar ao fim na venda. Isso são operações simplórias, básicas. Aí, se a gente começa a falar de Facebook e Google, aí a cabeça explode. Imagina como é que fica comprometida a privacidade dos cidadãos de uma forma geral. Como é que fica aí o consentimento? Que depois a gente vai chegar em agosto, em relação às sanções. Mas como é que fica as garantias de cada um? Se uma determinada empresa não tem o consentimento. Você deu o exemplo da cafeteira. A cafeteira vai largar do teu pé, vai demorar muito tempo. Um exemplo demora muito tempo. O que é um erro. O que é um erro. É uma atividade mal desempenhada. Está mal configurada aquela campanha, tecnicamente falando. Concordo. Mas... Em termos de consentimento, as garantias aos cidadãos. Pois é. Eu tenho que analisar, pelo ponto de vista do titular de dados, eu acho interessante o consentimento. Pelo lado das organizações, eu não acho tão interessante o consentimento. Hoje em dia, o pessoal está espalhando. Então, a gente entra em sites aqui no Brasil. E aí, o pessoal coloca aquele pop-up, perguntando. Você aceita os cookies? Os essenciais? Os não essenciais? Há uma certa confusão. Porque na GDPR, que é a legislação europeia, eu tenho uma previsão de tratamento de cookies. Na LGTB eu não tenho. E por que eu vejo esse problema? Não há problema. Pode colocar ali o aceite de cookies, sem problema nenhum. Mas o problema é que está se disseminando uma campanha quase que de desinformação. Então, o pessoal que tem agência de publicidade, que faz sites, diz, vamos botar um pluginzinho para coletar o consentimento. O consentimento não pode ser tão abstrato. Você não pode perguntar assim, Felipe, você consente que eu colete os seus dados? Eu vou dizer sim. Quais dados você vai coletar? Para que é que você vai usar? Você vai obedecer lá os princípios da finalidade? Todos os princípios que são esculpidos na LGTB. Então, ele não pode ser tão aberto. Por isso que eu acho temerário confiar somente no consentimento. O que eu acho bacana numa operação de processamento de dados, e aí fica equilibrado, tanto para o titular quanto para a empresa, é explique para o seu usuário o que você vai fazer com esses dados. Mostre para quem vai fazer, quais são os limites, quanto tempo vai ficar com esses dados. O usuário iniciou a relação negocial, enfim, que não tenha com o impecuniar, mas iniciou a relação, ele está ciente do que vai acontecer. Então, eu não preciso do consentimento. E de outra banda, a empresa se focar só no consentimento, no momento em que 50% da sua base resolver tirar o consentimento, eu não tenho mais a operação que eu tinha até pouco tempo atrás. Então, eu acho que é muito mais interessante que a gente faça campanhas informativas. E aí, o usuário entra ou não naquela operação de processamento de dados. Entendi. Bom, existem agora novas exigências. Como que cada cidadão, ou cada empresa, pode se adequar a essas novas exigências? Vamos dizer assim. É difícil, essa pergunta que tu fez, ela é difícil, porque dá para a gente falar por horas sobre isso. Mas eu vejo assim duas situações. Nós temos a situação das pequenas organizações, dos pequenos negócios, e depois dos médios e dos grandes. Os médios e os grandes, eles vão ter que mudar toda a forma de pensar deles. E aí, eu acho que a gente pode falar um pouco mais para frente, se tu me permitir, para que a gente consiga explicar rapidamente o que é LGPD, quem são as pessoas e como... Quem sabe o senhor explica o que é LGPD, o que consiste, qual é o objetivo. Pode ser. A que é te destina, por favor. Pode ser. Então, tá. Basicamente, a LGPD, ela vai tratar dos dados e da privacidade dos titulares de dados. Quem são os titulares de dados? Somos nós. Nós aqui, que estamos nessa live, todos nós somos titulares de dados. Ainda mais que estamos aqui no Instagram, e depois estaremos lá gravado no YouTube. Somos titulares desses dados. Qual dado? Além do vídeo aqui, que a gente está transmitindo, eu e a Terezinha, nós temos os dados de IP, nós temos os dados que nos identificam, que nos levam até o celular. Então, os titulares somos nós, as pessoas, os dados, para que a gente compreenda um pouco melhor o que são. Nós temos três possíveis categorias. Os dados pessoais, os dados sensíveis, e aí depois ali a gente teria os dados anonimizados ou pseudonimizados. Os dados pessoais, o que são? E é importante que a gente entenda esse conceitinho. Eu sei que às vezes se torna um pouco mais maçante, mas o conceito de dado pessoal é todo aquele dado que identifica ou torna identificável alguém. E essa é a chave da questão quando se está de lei geral de produção de dados. Uma placa de veículo é um dado pessoal? A placa, per si, não. Mas quando eu vou me dirigir com o número da placa, lá no Detran, eu vou consultar e quero saber quem é o proprietário, eles vão me dar a certidão, eu cheguei na pessoa. Então, a placa é um dado identificável. Logo, tem que se submeter às tratativas lá dos dados pessoais. Aí depois eu tenho um rol de dados que são usados dados sensíveis. Por exemplo, os dados biométricos. As minhas preferências, a minha filiação, por exemplo, sindical, preferência religiosa, é um dado pessoal e sensível. Tem um tratamento ainda mais diferenciado. E se eu quero estabelecer uma camada adicional de proteção nesses dados, nessa relação de tratamento de dados, eu posso pseudonimizar o dado. O que é isso? Eu tenho lá um conjunto de dados que remete a mim. E aí a empresa, ela tira parte dos dados de maneira reversível. Então, ela embaralha os dados, tira o meu nome. Só tem lá que é sexo masculino, idade de 25 a 35. Coloca alguns dados. São dados estatísticos para ficar mais fácil de visualizar. Mas, quem tem a chave lá, colocar o password e reverter esse processo e chegar a descobrir que aquela entrada é do Felipe, então ele é pseudonimizado. E o dado anonimizado é aquele processo em que acabou de ser feito isso que eu relatei, mas que ele é irreversível. Ninguém tem uma senha para desfazer. E se ele é irreversível, o dado anonimizado, ele não se sujeita a LGPD. Então, é interessante a gente entender isso porque as empresas estão enlouquecidas atrás de soluções para anonimização de dados. Calma. Não é para anonimizar tudo. Nós continuaremos precisando de dados. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E aí, na relação da LGPD, por óbvio, os dados pessoais, nós temos ali figuras como o controlador, o operador e o encarregado. São essas três figuras. O controlador é quem cria as regras do jogo, é quem estabelece como é que a coisa vai funcionar, de acordo com a LGPD e com as suas legislações setoriais. Eu tenho o operador, que é quem vai processar o dado. Então, imaginemos que eu tenho uma empresa de prestação de serviços e eu determino como é que os dados dos meus clientes vão ser tratados e eu contrato um escritório de contabilidade e eu vou ter que passar alguns dados para eles lá da contabilidade. Dados pessoais dos meus clientes ou dos meus funcionários. Então, esse escritório de contabilidade, nessa relação de tratamento, vai ser o operador. vai ser quem vai operacionalizar algumas questões referentes a dados pessoais a meu mando. E o encarregado estará na minha infraestrutura como controlador. Pode ser um SAS, pode ser um terceiro ainda, mas ele vai ser responsável por receber as notificações da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Produção de Dados, ou ainda diretamente dos titulares de dados. Então, os clientes da organização reclamaram que está o meu CPF lá no banco de dados, mas eu nunca estive nessa empresa. O que está acontecendo? Em caminho para a empresa, quem vai receber essa demanda é o DPO na legislação europeia, aqui o encarregado. E aí eu tenho uma microestrutura de processos que eu consigo começar a atender, tanto o titular quanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa é a estrutura básica da Lei Geral de Proteção de Dados e é com isso que nós vamos contar daqui para frente. Perfeito. Quero destacar aqui a presença da doutora Delma Ibias, doutor Domingos Zatti, doutor Júlio Doepré, eu acho. Algo assim. Mas, doutor, as organizações realmente elas devem se preocupar com a implementação de mecanismos que se adequam à LGTB. Sim. Não é isso? É o que a gente falava anteriormente. Como é que elas podem começar a fazer isso? Como é que elas podem se adequar? Porque depois a gente vai falar do mês de agosto, quando vai começar as sanções. Tranquilo. É assim, as adequações, a gente tem que tentar dar um passo atrás e parar de cometer alguns equívocos. O que a gente mais vê quando entra na organização para começar o projeto de adequação é alguém muito feliz ou alguém da TI muito feliz ou alguém do jurídico muito feliz ou até alguém do setor contábil muito feliz. Porque normalmente as organizações tentam dizer, olha, o pessoal do jurídico interno é vocês que vão tocar aí, são vocês que vão tocar a implementação da LGTB. Ou não. São vocês da TI que vão tocar. E nós temos que tomar cuidado porque o projeto de implantação da conformidade não pode ser atirado sobre o jurídico ou sobre a TI. é importante que a gente faça uma junção dos setores. A TI precisa trabalhar em conjunto com o jurídico e não são todos os lugares que há essa sinergia. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar para trocar esse projeto que entenda de tecnologia, que entenda da legislação e que entenda de negócios. Se eu tiver uma dessas três pernas do tripé quebrada, eu corro o risco de onerar demais a organização. Eu posso chegar e dizer assim, não, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, vocês não podem mais tocar o processamento de dados como vocês estão tocando hoje. E aí, eu acabo reduzindo margem de lucro, eu acabo gerando algum eventual problema, inclusive com a Autoridade Nacional de Produção de Dados. Então, nós temos que determinar qual que é a realidade de cada empresa e a partir daí é que nós vamos iniciar o projeto. regra geral o que que se faz, se o pessoal que nos assiste ou os advogados que quiserem começar a tocar, tem que dar uma olhada nas condições atuais da organização com uma lupa, então entender direitinho como que a organização tem lá os seus contratos com fornecedores, com clientes, com os trabalhadores, mas, e aí, o problema é o mas, os advogados eles vão bem nesse ponto, depois eu tenho que começar a olhar que sistemas que a empresa trabalha, é um SAP, é um TOTUS, que tipo de banco de dados que é, a resiliência, então, em um eventual incidente de informação, quanto tempo que a empresa leva para recuperar e colocar o banco de dados no ar e voltar a atender os seus clientes, a gente já viu que em alguns casos, principalmente no poder público, eles demoram bastante, uma semana, duas semanas, isso não é um tempo em tecnologia aceitável, um SLA ele não pode passar de um dia, são poucas horas, pegou fogo no meu servidor, na máquina que segura o banco de dados, quantas horas eu demoro ali para trocar aquela máquina, colocar outra e subir uma cópia do banco de dados, e isso tudo, quem for implementar a Lei Geral de Produção de Dados tem que compreender quais são as APIs que a empresa usa para transferir e para trocar dados, ver se eu estou dando só umas pinceladas aqui, mas é complexo, é bastante, por isso que eu acho ingrato quando a empresa tenta dizer assim, não, o pessoal da TI é que vai fazer, porque eles não vão entender a parte legal, aí o pessoal do jurídico vai fazer, eles não vão entender a parte da tecnologia, não vão conseguir conversar com a equipe de TI, então é importante que haja uma união dessas forças dentro da organização, aí dá para fazer, então essas são... E a LGPD vai ser aplicada para todo tipo de empresa, independente do porte, né? Vai, infelizmente, eu não sou, não é que eu não sou um partidário, é que eu acho, eu acho uma missão ingrata para os pequenos, tá? Eu sou muito pró-negócios, eu acho assim que no Brasil, pequenos e médios sustentam a nossa economia, e como é que eu vou dizer que, ali, o mercadinho do bairro tem que estar aderente a LGPD. Ah, mas eu não tenho sistema nenhum, doutor. Mas tu anota no papel ali, tu tem o caderno, que tem o nome completo do teu cliente, o que é dado pessoal. A LGPD não tem ela só dado digital, ela tem ela dado pessoal, não importa o suporte, se ele é físico ou é digital. Então, a legislação europeia, ela determina ali um tratamento bastante diferenciado para empresas com até 200 funcionários. Não é uma empresa tão pequena, uma empresa com 200 funcionários. Aqui, há a previsão de diferenciação dos pequenos. A NPD ainda está vendo como é que vai colocar isso, porque também eu não posso deixar uma empresa, porque ela é pequena, completamente à margem da Lei Geral de Produção de Dados. Por quê? Pode vir o Felipe com um grande negócio, com um grande volume de dados e eu contrato pequenos para ficarem processando para mim. Então, eu estou em conformidade e eu fragilizo o dado quando eu mando para esses pequenos. Então, eu preciso cuidar da cadeia de custódia do dado. Então, é uma missão também difícil que a Autoridade Nacional de Produção de Dados tem aí para resolver. Doutor Felipe, vamos falar do mês de agosto. O que vai acontecer agora a partir de agosto? Quais são as sanções? O que vai acontecer se alguma empresa não aplicar as regras da LGPD? Agora, a partir de agosto. Daqui a quinta dia. Exatamente. Primeiro, o pessoal tem dito assim, não está muito em cima, moço. Mas, até bem pouco tempo atrás não estava em cima. E antes de agosto do ano passado também estava muito em cima. Então, todo mundo está olhando ali a LGPD de 2018. Então, foi muito rápido. 2018, nós estamos em 2021, três anos. Três anos? de novo, a gente se preocupa com privacidade desde 1980. É que ninguém dava bola para isso. E o pessoal da TI nesse momento está se sentindo assim, na hora de, está conseguindo alguns pleitos antigos dentro das organizações. Porque, o que acontecia? O pessoal da TI chegava lá e dizia assim, eu preciso de um servidor novo, mais banco de dados, eu vou vender mais. Aprovado, pode comprar. Não, eu preciso de uma camada adicional de segurança. segurança. Isso espera um pouquinho. Se nos invadirem, se nos atacarem, aí a gente vê. Então, sempre o investimento em segurança, seja de dados ou de segurança da informação, propriamente dita, ele sempre é postergado. E a LGPD deu uma estancada nisso. Então, o que é previsto dentro da lei geral de produção de dados? Eu não gosto nem de falar isso para não aparecer depois a minha fala sobre isso, porque eu não gosto muito desse argumento. Mas, sim, tem multas de até 2% do faturamento anual limitadas a 50 milhões de reais. Não é todo mundo que vai ganhar uma multa dessa. Então, quem fatura um milhão até 2%, a multa não é o problema. Claro, é um problema na atual circunstância econômica, mas tem algo muito mais gravoso de penalidade dentro da lei geral de proteção de dados. além da multa, a suspensão do banco de dados. Imaginem qualquer negócio por menor... É perder. É perder muita coisa aí, né? É muita coisa. A suspensão, ela pode ser de até 6 meses renovável por mais 6 meses. 1, 2, 3 meses, dependendo do volume de dados que a organização transita, ela não suporta. Ela encerra as atividades. Então, principais duas penalidades são essas e depois é o que nós vislumbramos a partir daí. Eu penso que a NPD, no começo, e eu deixo sempre as minhas falas passadas, eu deixo elas sempre lá, é porque se referem à época, e no início eu tinha muito medo de como é que a NPD ia tratar. Se ela ia começar a disparar, a metralhar a multa por aí, que eu acho que não é por aí o caminho, e eu gosto da maneira que a Autoridade Nacional de Produção de Dados está se comportando. Eles estão criando lá no site principal, deem uma olhada lá no site da NPD, no ponto gov lá, eles estão criando muito material, estão criando algumas, algumas, uma espécie de regulamento em que dizem como é que as organizações têm que se posicionar. Até pouco tempo atrás o pessoal estava com dúvida se os funcionários de uma empresa, eles eram os operadores ou não, por óbvio que não, são entre empresas e o funcionário ele age em nome da empresa, então não vai haver uma oneração ali quanto a isso para os funcionários, mas a NPD já está se posicionando. Começando a largar alguns guias lá para a gente aprender como é que, o que é que eles esperam da sociedade, então eu acho que isso é muito mais interessante, está fazendo uma tarefa de cultura, mas o que é que pode vir aí na frente? Uma possível onda decontencioso de massa, por exemplo, como é que aconteceu no Código de Defesa do Consumidor? Foi lá colocada a legislação em vigor e a partir daí os consumidores começaram a entender os seus direitos, começaram a entender que não era conforme o logista falava, conforme o comerciante falava, e aí a gente começou a entender e começou a colocar subjúdios, essas questões, é a mesma coisa que vai acontecer com a LGPD. Há pouco tempo atrás, eu já usei, acho que em umas três ou quatro ações muito específicas, um embasamento na Lei Geral de Produção de Dados, para a obtenção de dados, então eu não queria que a outra parte fosse penalizada, mas eu queria acesso àqueles dados, aquilo era muito importante, eu fui lá e fundamentei na Lei Geral de Produção de Dados, eu não sei como é que vai ser a questão de indenização, porque ela vai conversar com o CDC, vai ser uma legislação que ela vai ser utilizada em conjunto, mas as empresas, elas têm hoje, dentro da sua estrutura, capacidade de responder a uma requisição, tanto da NPD, quanto do titular de dados, pense, os clientes aí que vocês atendem, os advogados que estão nos assistindo, chegou hoje uma notificação lá de um cliente perguntando, vocês estão tratando os meus dados, sim ou não? em que profundidade estão tratando? E depois eu quero que apaguem tudo. Se eu mandar só esses três itens, conforme a Lei Geral de Produção de Dados, 15 dias para responder isso aí. Exatamente. Eu vou apagar? Não vou apagar? Vou responder em que profundidade? Às vezes a empresa não sabe em que profundidade, porque às vezes tem um ERP, tem um CRM, a empresa não sabe que tem um backup na nuvem na Amazon, ou em outra empresa na Google, enfim. Então, eu apago um dado aqui, eu não sei se aquele dado foi apagado nos demais backups, nos espelhos, na nuvem. Então, tecnicamente, às vezes a organização quer atender, mas não sabe atender e não sabe atender porque não está em conformidade, não tem o projeto de conformidade. Então, tem que tomar cuidado. O prazo para a resposta das requisições é curto pelo tempo de curva de aprendizado que nós vamos ter para lidar com isso. Outra questão que eu já vi dentro de organizações, o pessoal disse, olha, nos avisaram que tinha que entrar em conformidade com a LGPD e aí nós solicitamos para a TI que criasse um botão anonimizar. E aí o pessoal clicava no botão anonimizar e o que acontecia? Deletava todos os dados daquele cliente. Tá, mas e nota fiscal e dados da compra que tu é obrigado a guardar por outras legislações? A LGPD ela não revoga outras legislações. Eu preciso aclimatar aquela operação de tratamento e então eu preciso analisar legislação setorial, legislação tributária, legislação trabalhista e colocar ali a conformidade com a lei geral de proteção de dados. Então, é muito mais complexo do que as pessoas estão pensando. Então, as empresas têm que ficar ligadas, né, todos os empresários em relação a essas novas sanções. é importante cada um se informar para que não haja esse tipo de prejuízo, já que a mesma sanção tanto para o grande empresário quanto para o micro pode ficar difícil, né? Fica pesado, fica pesado. Ainda, não só em agosto, né, porque está chegando um pouco mais perto então isso vai começar a ficar um pouco mais severo. Mas tem um ponto que eu gosto de destacar que é o incidente de reputação. Pensem na marca X. A marca X trabalha, presta serviço no segmento de saúde. E a marca X teve um grande episódio de vazamento de dados. Foi lá, consertou, mas eu, que vou ser cliente de qualquer marca no segmento de saúde, eu não vou querer a marca X, porque daqui a pouco é um exame médico meu que está lá e que pese por ter passado por esse incidente, provavelmente a marca X está com uma robustez na segurança, mas na minha mente vai ficar, mas e se os meus exames, os meus documentos, meus dados pessoais são postos aí à mostra, como é que vai ficar? Então, o incidente de reputação ele pode facilmente ultrapassar a penalidade da multa. Outra questão que os negócios não estão entendendo e aí eu faço uma ponderação porque eu sei que no país a nossa carga tributária é muito alta, há uma responsabilidade muito grande, uma carga ali que é colocada na parte trabalhista, enfim, a margem ela é complicada no país e aí vem o pessoal dizendo, agora vocês têm que fazer um projeto de conformidade, mais um custo, e é, é mais um custo, é um custo que não se tinha antes, mas ele é inerente ao negócio, assim como eu tenho o custo de locação de um prédio, de compra de um prédio, eu vou precisar colocar isso na conta e aí o que a gente tem que começar a entender é que a partir do momento que eu estou em conformidade com a LGPD, eu vou ter uma liberdade um pouco maior para viabilizar negócios, isso é algo que as empresas ainda estão demorando para se dar conta, o que acontece, antigamente, antigamente, atualmente, antigamente fica tão perto, mas no início, logo agora, 18, 19, 20, muito se fala, será que a LGPD vai pegar a aplicabilidade da LGPD, ela não depende do Estado, ela não depende do Judiciário, ela só depende de um ente, de uma entidade, o mercado. Então, a LGPD, ela foi baseada na GDPR, lá da União Europeia, e lá, quando entrou a GDPR, Google, Facebook, as gigantes começaram a se adequar, porque senão não poderiam tratar dados de cidadãos europeus, começaram a se adequar. Aqui, a gente portou a legislação de lá, e a partir desse momento, as empresas que vão se adequando, e usando o exemplo que eu dei agora há pouco, eu entrei em conformidade, eu como controlador, eu entrei em conformidade, e eu, se eu fragilizar a custódia do dado, eu passar para um processador, para um escritório de contabilidade, para uma equipe de TI externa, passo esses dados, e eles não têm o mesmo cuidado que eu, que estou em conformidade, eu vou responder junto lá, na hora de uma demanda, pela NPD, ou pelo titular de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim, pessoal, vocês que estão prestando serviço para mim, ou se adequem, ou eu vou procurar outro fornecedor. Então, num primeiro momento, haverá perda de negócios, porque assim que o pessoal, que as organizações começarem a adequar, vão forçar os seus processadores, os seus operadores, a se adequar, e aí, num segundo momento, quem consegue fazer a adequação, tem uma vantagem competitiva aí. Fora que a privacidade é importante para todos nós. Nós, como usuários de internet, como usuários da tecnologia, isso é bom. Se a gente conseguir entender e conseguir olhar para os grandes pensadores da tecnologia mundial, nós vamos entender que a privacidade é algo muito importante. Claro. Os consumidores, o que eles podem fazer se eles verem que seus dados foram usados de forma indevida a partir dessas sanções? Pode notificar. Como consumidor? Pode notificar diretamente a empresa que está utilizando esses dados, ou pode fazer uma notificação diretamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ah, isso é importante. E como é que pode se fazer isso? se eu não me engano, já está em funcionamento o SEI da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o sistema administrativo lá. Eu só não sei, eu sei que para advogados já está liberado para fazer o cadastro, não sei como é que funciona para o público em geral, ainda não tomei pé, mas eu vejo que se eu faço a denúncia, a lógica é, se eu faço a denúncia lá pela NPD, NPD notifica a empresa, a multa, ela vai ser revertida para o ente, não vai ter nenhum aproveitamento para a parte. Então, por isso que o meu receio é de um possível aumento ali significativo no contencioso. Então, eu acredito que as pessoas vão começar a demandar via judiciário isso daí diretamente para a empresa. E aí, eu acredito que o natural é que a NPD fique com os grandes vazamentos. Agora há pouco vazou 160 milhões, dados 160 milhões de pessoas. Então, eu penso que a NPD, ela provavelmente vai começar a atuar por aí. É a minha leitura. Doutor Felipe, quais passos, os principais passos pelo menos para um projeto consistente de adequação das empresas? Então, basicamente, recapitulando, nós temos que começar a olhar a infra de TI e também de contratos. Depois, tem que se fazer um bom mapeamento de dados. O mapeamento de dados o que é? É pegar o primeiro momento lá no embrião onde nasce o dado, se eu vou me relacionar com uma empresa onde é que foi a primeira coleta do meu dado, até passando lá pelo comercial, pelo convencimento, pela venda, pelo pós-venda, pela execução, até o final, até quando é que o meu dado vai ser descartado, quando é que ele vai ser eliminado. E aí, uma organização, uma empresa, não importa o quão mínima seja a atividade externa dela, ela vai ter inúmeras operações de tratamento. Então, no mapeamento de dados, é o documento em que eu vou colocar todas as operações. Da onde é que o dado entra, como que ele se desenvolve na organização e quando ele é descartado, qual é a base legal, pulem fora do consentimento. É importante, como camada adicional, pegar o consentimento do usuário em algumas questões, o titular de dados, mas tenha uma base legal para conseguir fazer a operação de tratamento, sob pena de colocar o negócio em risco no médio e no longo prazo. E aí, feita a primeira e a segunda etapa, feita a avaliação inicial, que ela é bem profunda, mais o mapeamento de dados, aí eu vou para a terceira e última etapa, última entre aspas, porque um projeto de conformidade não termina nunca, mas eu vou para a entrega da conformidade, que é, vamos sugerir ajustes nos contratos, vamos sugerir ajustes na programação diretamente dos sistemas da empresa. A empresa se comunica via uma API com a empresa, a empresa A com a empresa B. Há suporte legal para isso e não havendo, estando parcial, a gente tem que verificar a viabilidade de conformidade ou alteração. E isso se traduz muitas vezes em mexer no código, em como é que as organizações estão trafegando esses dados. E aí, a gente precisa ter uma expertise para poder auxiliar de verdade a equipe de TI. Eu não posso só jogar para cima e deixar o pessoal se encontrar lá. Então, é legal que na equipe que vá fazer o projeto de conformidade tenha alguém com conhecimento em projetos de tecnologia, em gerência de projetos de tecnologia, poder ficar mais fácil. Então, na terceira e última etapa, nós entregamos as alterações todas que têm que ser feitas no negócio e é importante que a gente tenha um apoio muito amplo da alta diretoria. Eu costumo brincar que para fazer a conformidade não basta apagar o boleto. Vai ter muito suor e lágrimas dentro da organização. Muito a se aprender, né, doutor? Com certeza. Exatamente. Doutor Felipe, falando em tecnologia, eu queria dizer que o IAR está desta forma aqui nas redes sociais. No Instagram está com 2.925 seguidores. No Facebook com 3.245 seguidores. No Twitter com 538 e o canal do YouTube com 701 inscritos. Eu lembro a todos que esta live vai estar postada amanhã no canal do YouTube do IAR. Inscrevam-se no canal do YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Podem ir lá e se inscrever. Esta live vai estar amanhã já postada no canal do YouTube. Doutor Felipe, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado que o senhor acha que é importante referir? Eu acho que todas as suas perguntas foram excelentes e eu acho que é assim. Acho que o debate tem que ser feito pontualmente. Acho que a gente tem que ir conversando por diferentes prismos. Eu estava dando uma olhada nas perguntas nas contribuições no chat do Instagram e a cada momento a gente vai ver uma nuance nova e isso é que eu acho interessante. Em se tratando da Lei Geral de Produções de Dados algo que parece às vezes clichê mas que é muito importante para a conformidade é a mudança cultural. é a parte mais dura eu diria para uma organização que está entrando em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. É nesse momento em que eu vou ter que mudar a forma de pensar da alta diretoria e vou ter que convencer muito bem e depois eu vou ter que mudar a forma de pensar dos usuários. Quando a gente entra em uma organização e a gente entra em empresas com 50, 60 anos de atuação robustas no mercado nacional e tu vai lá visitar o setor da RH e tu vê que está usando um sistema bem robusto também um RP forte e aí tem um post-it colado no monitor com o nome de usuário e senha do chefe do setor de RH. O que adianta eu colocar inúmeras camadas de segurança para proteger aquele dado se eu fragilizo culturalmente eu vou colocar o login e senha penduradinho ali no monitor. Então nós temos que incluir LGPD trata de proteger dados pessoais e por óbvio que tem como tema central as pessoas. Então quando eu estou fazendo a conformidade com a legião de produção de dados eu preciso incluir as pessoas as pessoas da minha organização e até as pessoas que se relacionam comigo os meus clientes os meus fornecedores então eu preciso explicar eu preciso treinar as pessoas para tratar de dados. Eu costumo dizer que se a gente consegue contaminar não é a palavra correta mas se a gente consegue provocar a equipe da organização que está tentando entrar em conformidade com a legião de produção de dados eu penso que daí eu não sou sozinho nessa missão de tentar cuidar dos dados das pessoas eu tenho um exército ao meu lado que é toda a minha equipe eles sabem da importância que é de cuidar dos dados das pessoas que existem fraudes por aí que podem ser utilizados esses dados invasados então a gente consegue sensibilizar então a mudança cultural é a parte com certeza mais difícil disso tudo se as empresas começarem por aí eu não tenho condições de me adequar agora começa a estudar um pouquinho o LGPD começa a mudar a forma de pensar e acho que esse é um baita primeiro passo se eu posso contribuir seria dessa forma lei geral de proteção de dados isso mesmo a doutora Regina Guimarães colocou excelente live obrigada Felipe por teus esclarecimentos parabéns ao IARDS e a doutora Solamita Santos Cabral que é presidente do IARDS colocou parabéns por abordar tema tão importante e atualíssimo e gostaria de lembrar que esta live já faz parte do acervo do IARDS e vai estar publicada amanhã no canal do Youtube e a próxima live vai acontecer na terça-feira da semana que vem dia 20 de julho às 20 horas com o lançamento do livro da associada do IARDS a doutora Andréa Visotto o título da obra é A Cidade Justa a distribuição dos zonos decorrentes do processo de urbanização pela recuperação de mais valias urbanas eu vou fazer a mediação e gostaria de agradecer pela sua participação em nome da doutora Solamita Santos Cabral a doutora Clara Marisa está colocando aqui parabéns o tema do momento muito bem esclarecido doutora Solamita Santos Cabral agradecendo novamente e o senhor fica então com a sua consideração final o seu boa noite por favor doutor Filipe eu só tenho a agradecer eu adoro falar de tecnologia quando a gente consegue casar com direito melhor ainda então eu só tenho a agradecer pelo convite estou sempre à disposição do Instituto estou sempre à tua disposição Terezinha no que precisar muito obrigada a gente é parceiro coloco a CDTI ali da UAB também sempre à disposição para esclarecimentos e para contribuições sempre que vocês julgarem necessário eu estou à disposição de todos se quiserem falar principalmente sobre tecnologia eu adoro então para mim não é trabalho é hobby é só chamar que a gente bate um papo obrigado mais uma vez pelo convite e me coloco à disposição de todos muito obrigada agradeço em nome da doutora Solamita Santos Cabral pelo prestígio de todos aqui hoje boa noite e até a próxima terça boa noite